Quando encontrei a proposta do Chega e fui ler, entendi que o Chega não propõe apenas casas de banho que sejam distinguidas por género e não por sexo, apanharam a Sra. Deputada Rita Matias fora do Parlamento e substituíram o sexo por género, o que pressupõe que as pessoas transgénero na proposta do Chega continuam a poder as frequentar as duas casas de banho, como além disto ainda propõe uma casa de banho mista. O único partido que propõe casas de banho mistas neste Parlamento é o Chega e isto é uma fraude que tem de ser desocultada, porque, Sr. Presidente, há uma coisa que eu quero deixar clara, isto não diz nada sobre o Chega nem sobre a sua transfobia, isto diz muito sobre a nossa sociedade, quando o Chega já nem o Chega consegue transpor o seu discurso transfóbico e homofóbico para projetos de lei nesta Câmara, porque sabe que a nossa sociedade não tolera as chamadas terapias de conversão, não tolera transfobia, não tolera discriminação. E, portanto, eu hoje quero saudar a sociedade portuguesa para que no debate constitucional que nós estamos a fazer agora, todos estes direitos estejam consagrados com o consenso que parecem merecer nos projetos aqui apresentados. Obrigada. Obrigada.